O que é feito daquele esbeiro que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi abraçando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros deixassem vendo nem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor aqui em nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Veja feliz com o seu amado Desde aqui um peito magoado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda nem posso ajudar Vai com Deus Veja feliz com o seu amado Desde aqui um peito magoado Desde aqui um peito magoado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda nem posso ajudar Ou seja, não 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 seja